NED lives de programação via internet no mercado nacional condominal e com muita honra eu recebo aqui dois amigos, duas pessoas queridas que é a doutora Tárcia Quilhão de Florianópolis especialista em direito condominal e o doutor Alexandre Sobral também de Aracaju também especialista na área de direito condominal nesses primeiros programas nós vamos falar muito sobre direito outros advogados estarão com a gente aqui porque vamos solucionar bastante dúvidas muitas dúvidas dos síndicos e você deixe seus comentários aqui do lado aqui do ladinho pode escrever aí, se apresente, diga da cidade de onde você está vindo porque realmente é uma nação condominal toda junta em serviços para resolver todos os problemas e é isso, eu queria desejar boas-vindas à doutora Tárcia bom dia doutora, tudo bem? Bom dia Sérgio, grande satisfação estar aqui no teu programa na TV Conasco eu sempre prestigio os conteúdos que são extremamente relevantes dos quais você publica no Instagram no YouTube enfim, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho muito obrigada pelo convite espero estar podendo agregar um pouco de conhecimento aí nesse canal tão rico que você alimenta diariamente obrigado doutora Tárcia também tem um canal no Instagram infocíndico.br que eu também acompanho um super canal com muita informação você no Instagram e pode adicioná-la e eu quero desejar também as boas-vindas ao Alexandre Sobral doutor Alexandre Sobral muito obrigado aí pela sua presença com muita honra recebemos você aqui bom dia obrigado Sérgio é um prazer estar aqui junto com você com a Tárcia nesse primeiro na primeira não sabia que era o primeiro eu fico mais honrado ainda então eu espero que seja um programa que tenha muito sucesso e que traga bastante conteúdo para a nossa nossa comunidade condominial que traga muito conhecimento e que a gente possa agregar nem que seja com um grão de areia um pouquinho nessa vasta nessa vasta praia que é o conhecimento da área condominial é verdade tem muitos temas para a gente falar e eu trouxe dois temas aqui que eu acho muito importante a doutora Tárcia que é especialista em compliance condominial são regras todo um conjunto de regras e o doutor Alexandre Sobral ele é especialista na adimplência condominial lá em Aracaju toda a região ali do Nordeste Salvador e tudo mais e eu quero começar por isso não perca não saia aqui desse vídeo dessas entrevistas porque realmente é muito conteúdo muito rico para você poder aí síndico resolver todos os problemas no seu condomínio e ajudá-los aí também na gestão eu queria fazer uma pergunta para a doutora Tárcia eu queria começar com ela como é que está a questão do compliance hoje nos condomínios e com essa pandemia que a gente está vivendo hoje do coronavírus se os condomínios estão respeitando as regras que já eram impostas e também queria conversar com você a respeito da imposição de colocar logo as regras para as pessoas poderem num cenário desse já estarem adaptadas a um problema que a gente está vivendo Sérgio é excelente esse tema a gente trazer agora nesse momento porque estamos atravessando um momento que é transitório porém as regras elas se perpetuam e elas sempre se perpetuarão as convenções os regimentos enfim mas esse momento que a gente está passando é um momento atípico não só eu sempre digo assim que a gente está no meio de um tripé que é sanitário é econômico e é político e o condomínio está ali no meio e a gente está tendo hoje 100% dos condomínios ocupados então ali estão surgindo diversos problemas que na época não se surgia eu tenho dois pontos a destacar o ponto do condomínio no qual já é implantado o compliance eu tenho um condomínio que é um condomínio piloto no qual a gente já tem a implantação foi muito menos turbulento eu não vou dizer foi muito tranquilo porque não é um momento tranquilo as pessoas estão bastante assustadas não só com a questão epidemiológica mas também com a questão econômica mas enfim foi menos complicado esse condomínio que já possuía uma implantação da cultura compliance nele por quê? porque quando já começou esse burburinho em torno de um vírus de uma pandemia de uma eventual pandemia que a OMS demorou muito tempo para dizer que era uma pandemia mas quando se percebeu que isso foi se alastrando mundo afora eu aqui eu sou eu sou uma pessoa extremamente cautelosa eu me antecipo eu procuro me antecipar não só nas minhas coisas pessoais mas também para os meus clientes isso é uma cultura compliance me antecipo bastante eu dou um passo atrás para verificar a necessidade e aí nesse condomínio que nós já temos um projeto piloto de compliance o que foi feito? já foram separadas máscaras álcool em gel as luvas para os funcionários nós já estávamos criando na época um revezamento dessas pessoas para que se evitasse aglomeração porque assim era um condomínio que ele tem dois zeladores e quatro faxineiras então assim a gente teve um revezamento já começou implantando o revezamento não foi uma coisa implantada do dia para a noite e eles já tinham já utilizavam antes por causa do sistema da digestão de compliance luvas e máscaras então assim não foi uma grande diferença que se teve de incorporar essa cultura porque essa cultura já estava implantada de prevenção de proteção ao trabalhador porque isso o compliance também tem a gente não pode ver o compliance e ele somente com a questão econômica do transparência mas também com prevenção da saúde dos seus colaboradores e aí a gente lê os zeladores as serventes gerais enfim toda a cadeia que trabalha no condomínio então eles já tinham a disposição e já tinham manuais porque eu acabei fazendo um memorial uma descrição das medidas que deveriam ser tomadas pelo síndico pela administração com parceria com assinatura do conselho porque o compliance ele precisa ser todo redigido né Sérgio não é passar um telefone passar um whatsapp não ele tem que ter uma certa formalidade uma redação e você pega a ciência daquelas pessoas então ali a gente foi um pouco menos tumultuado e tumultuoso esse momento já nos condomínios que não tem a gestão de compliance a cultura de compliance incorporada tem sido um pouco mais difícil e digo porquê e aí eu falo casa de ferreiro espeto de pau o condomínio do qual eu resido ele não tem um sistema de compliance e eu fui uma das poucas condôminas que questionei o síndico de porquê os nossos eladores não estavam utilizando máscaras e luvas e a resposta dele foi a seguinte porque eles não tem 60 anos tá então pra mim foi de uma ignorância sem tamanho o que que fiz como eu tenho aqui no escritório me forneço pros meus colaboradores e tenho no meu carro inclusive eu peguei máscaras e peguei máscaras descartáveis e luvas e dei para os colaboradores porque até porque moram muitos anos nesse condomínio tenho uma amizade um carinho muito grande por essas pessoas que sempre me atenderam muito bem e acabei dando as máscaras e as luvas para eles porque eu achei assim de uma falta de consideração enorme por parte do gestor mas enfim nesses outros condomínios que não tem compliance sim eu acredito que as imposições sanitárias elas foram muito mais complexas tanto de implantar essa cultura porque agora na verdade está vindo goela abaixo você está tendo que respeitar normas sobre pena de multas enfim uma série de sanções administrativas e às vezes até pecuniárias mas foi bem mais complicado a questão do isolamento das áreas comuns também isso aí que é uma coisa que a gente destaca muito na questão alguns condomínios eu percebo que não tem respeitado os condomínios não tem respeitado porque essa cultura ela não é muito divulgada infelizmente acontece muito isso é verdade e você acessora bastante condomínios em Florianópolis acessoro bastante condomínios em condomínios que eu tenho assessorados muito bacana agora eu queria perguntar para o Alexandre Sobral o seguinte Alexandre você você trabalha especialista em inadimplência existia uma apreensão antes antes dessa pandemia entrar durante o ano de 2019 por exemplo com relação a inadimplência e agora com a com essa pandemia aí dando sinais de que vai melhorar depois ou piora está muito instável né a situação eu queria que você comentasse como é que era a situação antes e como é que é hoje como é que está essa apreensão dos administradores com relação a isso vê só Sérgio a inadimplência é uma é uma das coisas mais sensíveis no condomínio e ela sempre oscila a depender do que está acontecendo em todos os aspectos aspectos econômicos políticos e aí vai por quê? Porque os seus moradores eles dependem desses aspectos para poder ganhar o seu ganha-pão para poder pagar suas contas então toda vez que há um desemprego em massa podemos chamar de pandemia toda vez que o Brasil entra numa recessão podemos chamar de uma pandemia e de igual forma essa pandemia que estamos sofrendo agora essa intervenção desse coronavírus do Covid-19 ela é mais uma oscilação que vai sim ter um aumento na inadimplência mas que depois vai haver um recuo ela oscila muito ela fica como se fosse uma onda subindo e descendo subindo e descendo então tudo depende de quanto tempo vai ficar essa crista dessa onda então essa pandemia ela é algo que vai atingir os condomínios vai como também foi a crise dois anos atrás de desempregados nós vivemos uma crise que houve um desemprego generalizado no país e que o país estava em recessão que a inadimplência subiu muito e na época não foi feito o alarme que está sendo feito nesse momento é isso que eu fico assim às vezes assustado na área do condomínio porque nós já sofremos uma crise muito forte há dois três anos atrás onde a inadimplência subiu muito e foi uma crise que atingiu também as construtoras então não foi uma inadimplência só dos proprietários atuais também foi uma crise que atingiu também as construtoras e que fez com que houvesse um valor muito alto de inadimplência ser recuperado então eu vejo como algo que vai chegar vai atingir os condomínios de certa forma aqueles condomínios que se prepararam fizeram fundo de reserva vão passar de forma tranquila e aqueles que não conseguiram fazer esse fundo de reserva eles vão ter um trabalhinho maior eles vão ter que convencer os moradores de que é necessário o pagamento da sua taxa condominal para manter no mínimo mais diante do condomínio no mínimo as áreas limpas do condomínio então vai ter que ser feito um trabalho de conscientização aí junto aos moradores entendi então essa qual é a maior reclamação dos síndicos com relação a esse isolamento social nos condomínios que você tem assessorado aí sei lá pessoa de idade saindo para a rua qual que é a maior reclamação deles aí os condomínios que eu assessoro um grande problema que tem se percebido em serviço com relação ao isolamento é a questão das áreas comuns aqui o problema está sendo mais com relação aos moradores que o pessoal está com suspeita de coronavírus aí os outros ficam tudo doidos só falta mandar prender dentro do apartamento pois é aqui está tendo problema de mudança aqui em São Paulo problema de mudança o que eu vejo de pessoas que me passam mensagem no Brasil inteiro problema de cigarro as pessoas fumando na varanda incomodando as outras pessoas em vez de fumar dentro de casa que aí as crianças que estão em casa acabam reclamando mudança e problema de cheiro de cachorro que está tendo muito mais agora problema de cheiro de cachorro do que antes do que antigamente porque os cachorros não estão saindo na rua então fica esse problema sobre o que você recomenda dos síndicos fazerem se caso não confirmar o pagamento já cobrar os moradores esperar um pouco ser uma pessoa vamos dizer assim delicada de saber que está passando todo mundo por um problema difícil o que você recomendaria a esses síndicos Sérgio eu acho que nunca teve tanta necessidade de se usar o formato de mediação como agora nesse momento eu acho que o momento agora é para mostrar realmente que a mediação pode ser usada em condomínio para tentar solucionar esses problemas de esse conflito que é a pessoa não ter o dinheiro para pagar e o condomínio precisar receber esperar não dá para esperar o que o condomínio tem que fazer nesse momento provavelmente é o que é fazer acordos negociar com as pessoas tentar pelo menos ajudar essas pessoas que estão com esses problemas financeiros a não aumentar essa dívida porque eu entendo que o síndico ainda não tem o poder para ter juros e multa mesmo nesse momento o que ele pode fazer é o seguinte vou fazer um acordo contigo agora nesse valor X vamos parcelar com relação a esses juros e multa e o desconto vamos deixar a parte aqui após acabar a pandemia fazemos uma assembleia e conversamos com os moradores para ver se vamos isentá-los desse problema aí a assembleia vai decidir sobre isso posteriormente deixa isso suspenso nesse momento não se tira juros e multa de forma alguma porque se as pessoas começarem a achar que podem pagar posteriormente sem nenhuma sanção todo mundo vai deixar de pagar aí a inadimplência vai estourar de vez se todo mundo achar que vai ser perdoado achar que ah eu vou ficar sem pagar o condomínio vou me resguardar vou deixar meu dinheiro guardado porque eu não sei o dia de amanhã porque eu sei que depois o condomínio já disse que vai ter ajus e multa pronto aí você vai ver realmente uma inadimplência altíssima aí você vai ver a coisa estourada você falou uma coisa que compactua com aquilo que eu falo porque tem muita gente de má fé né Alexandre muita muita gente tem condomínio nós que trabalhamos em condomínio eu acho que com a experiência eu já tenho 20 anos nessa área nós mesmo já nos conhecemos eu acho que há mais de 10 anos eu acho que a gente já se conhece há uns 15 anos então o que acontece a gente com o tempo a gente aprende e a gente vê a gente é mais sensível a ver quando a pessoa realmente está usando de má fé ou quando a pessoa quer assim se aproveitar em cima do condomínio e quando a pessoa realmente está falando a verdade está passando por uma situação difícil mas eu lembro a você uma coisa que eu falei já anteriormente é situação difícil todos nós passamos existem aquelas pessoas pessoas que não estão com o problema do coronavírus mas tem problema de câncer não estão conseguindo pagar suas contas tem aquelas pessoas que já estavam desempregadas antes da pandemia então todo mundo tem seus problemas e o condomínio tem o problema de pagar suas contas em dias então temos que nos conscientizar que aquela pessoa que vai morar em condomínio ela tem que botar desde o começo uma coisa na cabeça preciso fazer o pagamento da minha taxa condominal não posso deixar de honrar com isso quando você vai morar no condomínio você tem que ter isso na cabeça se você não quiser pagar taxa condominal more em uma casa você faz a manutenção quando você quiser contrata um porteiro se você quiser contrata um piscineiro se você quiser mantém a sua piscina se você quiser se você quiser coloca um elevador se você não quiser você não precisa depender de ninguém agora morar em condomínio e botar na cabeça quem não precisa pagar taxa condominal eu acho um enriquecimento ilícito é você querer que o seu vizinho pague as suas contas que o seu vizinho mantenha toda a estrutura que você tem da sua propriedade porque a manutenção de condomínio é manter a sua propriedade é manter o seu imóvel então a taxa condominal ela não serve para enricar ninguém ela serve para fazer a manutenção de uma propriedade sua e fazer com as que o seu vizinho faça o pagamento por você é um enriquecimento ilícito é verdade você estava falando das maiores reclamações do síndico eu já queria emendar o que você acredita que o síndico deveria ter implantado o complice antes da pandemia eu acho que isso você já comentou também seria interessante eu acho que independente do momento que a gente está passando Sérgio é interessantíssimo que os condomínios através do seu síndico e principalmente do condomínio eu sempre digo assim isso não é um programa só para o síndico isso é um programa para a comunidade condominal em todo é para os funcionários do condomínio os colaboradores os fornecedores os condôminos e o próprio síndico por quê? porque a implantação de um sistema de complice ela gera uma segurança e que automaticamente leva uma economia ele te proporciona uma confiabilidade maior dos seus fornecedores dos seus colaboradores dos prestadores de serviço você também tem as benesses da lei anticorrupção que são trazidas para a esfera condominal ontem mesmo eu ainda tratava desse assunto numa live onde a gente dizia assim você traz o compliance ele basicamente você traz os princípios da administração pública que é a legalidade a impessoalidade a moralidade a publicidade e eficiência para a esfera condominal então só tem a agregar só tem a enriquecer essa comunidade condominal no todo englobando não só síndico mas condôminos também e ele é aplicável a todos os condomínios independente do tamanho e de espécie de condomínios de lotes hospitalares de casas enfim horizontais então ele e outra né Sérgio a gente sempre diz assim quando vai quando a gente implanta um sistema de compliance aqui a primeira coisa que a gente tem tem que ter em mente é eu preciso do suporte da alta administração e aí eu digo síndico conselho e condôminos eu preciso que eles realmente queiram que esse sistema seja implantado essa cultura seja incorporada no condomínio deles né e a questão de respeitar as particularidades que tange assim a mitigação identificação de riscos né então existem alguns condomínios onde existem riscos maiores por exemplo nas contratações diretas ou de contratações de muitos anos então ali são pontos frágeis do condomínio ou o condomínio que está realizando obras enfim ali a gente identifica né quais são os pontos de riscos e a gente trabalha em cima disso né e o que eu sempre falo assim Sérgio que além desse comprometimento de todos né isso é uma cultura né o compliance ele não é uma coisa nova né o nome ele já é uma coisa que é recentemente a gente ouvido falar muito depois dos escândalos da Lava Jato na promulgada lei de anticorrupção mas enfim ele já é uma atividade muito antiga ele já é uma cultura incorporada em muitas empresas tanto que empresas a partir do ano de 2000 se não me engano isso já vão 20 anos atrás elas para ingressarem num capital estrangeiro né mercado de capitais tanto norte-americano quanto europeu eles precisavam comprovar que tinham um programa de compliance né então é uma coisa que já se perpetua já existe há muitos anos no mercado o que que eu né com base no tipo de advocacia que eu exerço né eu tenho uma advocacia ela é muito voltada à prevenção porque eu entendo que para os condomínios é muito oneroso se ter um contencioso né é muito oneroso se esperar que se tenha uma demanda trabalhista que se tenha uma responsabilidade civil por uma questão de uma obra enfim é muito caro porque a gente não tem nas previsões orçamentárias caixa para isso as nossas previsões orçamentárias isso eu posso falar dos condomínios do qual eu trabalho elas são sempre muito enxutas né então assim a gente procura o meu trabalho ele é preventivo e a prevenção ela é muito mais barata que o contencioso né então é isso que eu tento sensibilizar os meus clientes no sentido de implantar o compliance justamente porque ele vai te trazer uma economia além da segurança né então tudo isso porque a gente cria diversos protocolos né por exemplo numa obra e aí se tu me permite eu fazer uma pincelada sobre as obras a gente tem sempre assim o know your partner né conheça o seu parceiro então quem é a empresa que está entrando para dentro do condomínio quem é quem são os funcionários que estão ali esses funcionários têm as suas verbas recolhidas mensalmente os seus impostos recolhidos mensalmente porque você está trazendo uma coisa para dentro do seu condomínio você não pode trazer problema porque depois você poderá sim ser responsabilizado inclusive até alguns dias atrás eu ouvi uma live de vocês da TV Conas e achei muito interessante com relação a um advogado agora não me recordo o nome do qual ele falava das terceirizações né e todos os entraves que se tem né então os acordos de nível de serviço que a gente faz no compliance ele resumiu muito bem na live né onde ele exigia que antes do pagamento né eu sempre digo que uma obra ela tem que ter um cronograma físico de desembolso financeiro e físico né eu preciso que aquilo ali seja entregue para eu poder pagar aquela parcela eu não posso estar pagando assim sem saber o que está acontecendo então aí a gente vai colocando alguns entraves né com relação primeiro apresentação das certidões os recolhimentos dos impostos dasqueles funcionários para só após efetuar o efetivo pagamento daquela obra do mês então assim isso são alguns exemplos né dessa cultura compliance isso são alguns exemplos desses monitoramentos que a gente faz com vistas a mitigação de riscos né é isso que a gente procura fazer mitigar os riscos ao extremo por quê? porque o contencioso e uma responsabilidade ela é muito mais cara que o preventivo é verdade o Alexandre quando o isolamento terminar qual a principal dica que você dá para os síndicos né porque eu acho que ela não vai terminar assim igual termina um jogo de futebol né apita e acabou né final da Copa do Mundo apitou já era perdeu ou ganhou mas eu acho que essa pandemia ela vai terminando que nem corrida de maratona né ela terminou passou pela faixa mas ainda corre mais um pouquinho até realmente acabar igual outras pandemias que teve aí nos séculos passados então nessa dica continuada que eu queria que você falasse um pouco o que que você poderia passar para os síndicos sobre isso liga o som o microfone é pronto Sérgio é tudo tão novo que está acontecendo tanto tanta coisa assim que está acontecendo que a gente nunca pensou em passar nesse momento que é difícil dizer o pós o after né o after o que vem depois então é complicado é complicado a gente dizer que após essa pandemia tudo vai voltar ao normal porque a gente não sabe qual vai ser o normal não saberemos quais vão ser as sequelas dessa pandemia eu acho a nossa geração nunca passou por nada parecido estamos ainda avaliando não temos ainda noção temos assim a gravidade do vírus a gente sabe que é um vírus que é muito muito ele é muito forte né forte ele é muito ofensivo ao nosso corpo a gente não sabe por quanto tempo a gente está em isolamento social para ter uma curva um pico menor mas a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter que ficar nesse isolamento social se as pessoas não precisassem autocontaminar aos poucos para que nossos hospitais possam ir tratando aos poucos as pessoas então é muito recente ainda para a gente avaliar o que vai ser feito posterior eu sei que muitas coisas estão sendo arruídas muitas pessoas estão querendo diminuição da taxa condominal porque acham que não estão usando as áreas comuns como se algo estivesse associado a uma coisa a outra as pessoas às vezes veem o condomínio como se fosse um clube ah se eu não estou usando o meu clube eu não preciso pagar o valor da mensalidade não é assim ali é sua propriedade você tem tem que manter sua propriedade então a taxa condicional tem que ser mantida tem que ser continuar sendo paga em alguns casos vai até aumentar o valor por quê? porque está tendo um custo maior de higienização de cuidado com o condomínio e o que acontece é que depois disso tudo provavelmente muita gente vai regulamentar algumas convenções vai adequá-las para futuras assembleias virtuais que precisam ser regulamentadas eu aqui vou fazer um parênteses só para dizer que não é o momento de se lançar assembleias virtuais eu não vejo fundamentação legal para poder estar fazendo assembleias virtuais quem fizer corre o risco de ter uma nulidade posterior e vai nos dar muito trabalho na área jurídica porque eu não vejo as pessoas eu vi ontem um advogado falando na rádio dizendo o que não é proibido é permitido então pode fazer assembleia virtual então ele esqueceu muito daquela questão da regulamentação da validade das regras e que não existe nenhum regramento não existe nada falando se fosse assim não teria um projeto de lei para ter as assembleias virtuais estava todo mundo já fazendo há muito tempo então é assim infelizmente a gente está vendo muitas informações algumas pessoas querendo aparecer como salvadores da pátria dando uma solução assembleia virtual é a solução vamos acabar com todo o problema do economismo com assembleia virtual eu só vejo como um problema que vai estourar lá na frente então não é o momento eu acho que aí depois de passar da pandemia aí sim podemos nos estruturarmos para essas assembleias virtuais nos adequarmos para futuros problemas onde por questão de força maior o condomínio não possa fazer uma assembleia como é o caso agora nesse momento mas pode ter outros diferentes poderíamos estar numa guerra poderíamos estar vivendo uma guerra quem sabe poderia estar acontecendo qualquer coisa no mundo então poderíamos estar precisando e temos a tecnologia a nosso favor hoje temos muita tecnologia a diferença daqui para os Estados Unidos onde isso é comum é que nos Estados Unidos lá eles têm uma legislação tão diferente da nossa que lá não existe esse reconhecimento de firma lá por exemplo eles confiam muito você assina documentos lá nos Estados Unidos via internet há uma assinaturazinha nos programas de DocSign que você assina faz uma assinatura virtual e eles dão como aceito lá então estamos lá muito muito atrás de ainda implantar essa assembleia virtual por quê? porque nossa legislação ela tem muitas aberturas muitas falhas nesse ponto e deixa a coisa muito vaga ou seja você facilmente hoje pode anular uma assembleia virtual por vários motivos comprovar que a pessoa que votou se o programa tem certificação se ele é confiável se nenhum hacker entrou e desconfigurou lá saber se o inadimplente está votando se não está votando saber como é que vai ser a colheita das assinaturas vão ser assinaturas digitais saber onde vai ser o local toda vez que você faz um portal vai ser em tal local virtual vai ser na internet se os moradores não tiverem acesso à internet essa internet vai ter que ser dada pelo condomínio o condomínio tem que disponibilizar a internet para todos os moradores ou você vai exigir que o morador tenha que ter uma internet para poder participar de uma assembleia ou o condomínio vai deixar computadores à disposição no salão de festa para as pessoas participarem então tem muita coisa a ser discutida muita coisa para ser abordada e depois disso tudo é que vamos poder implantar a assembleia virtual para mim é ser uma maravilha poder ficar em casa participar das assembleias que eu vou quase diariamente e não precisar estar indo lá pessoalmente poder participar de forma virtual para mim é ser a melhor coisa do mundo a pessoa depois pode alegar que ela não foi na assembleia porque não tinha dinheiro para pagar a internet e pagar para ir para a assembleia aí é a situação mas aí que está como não existe uma regulamentação o condomínio não pode exigir de você algo que não foi regulamentado o condomínio não convencionou isso ainda então como é que você pode exigir da pessoa de um senhorzinho lá de 70 anos que é o proprietário mora com uma mulher que ele quer participar da assembleia para dar a opinião dele que ele tem que estar lá no computador que ele não tem não tem facilidade para poder participar ele vai ter que fazer isso como é que pode isso então a gente vai ter que de chegar a um ponto que possa facilitar as pessoas para poder participar sei lá o condomínio talvez vai ter que deixar alguém no salão de festa para esse pessoal assessorando para dar opinião tudo mais temos que convergir para isso é algo inevitável mas eu não vejo que no desespero no calor da emoção se implante isso a toque de caixa isso vai dar problema lá de tarde isso vai dar muita dor de cabeça até esse o projeto de lei que foi aprovado da Anastasia 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 é um projeto que tem muita lacuna que está muito falho é muito pouco a lei que fala sobre assembleia virtual fala que pode ser não sei o que não diz como é que vai ser não diz para o regramento não diz como pode ser feito não diz nada só diz que pode e acabou e o condomínio que se vire você sabe que viu Tarso antes de eu passar para você deixa eu só falar uma coisa você sabe que no Brasil inteiro já dei tantas palestras estou sendo convidado para outras e tem uma coisa que eu sempre falo da advocacia preventiva uma vez a gente estava eu Alexandre lá em Aracaju lá na churrasqueira do Raildo lá no prédio dele e o Alexandre fazendo um churrascão lá no domingo eu lembro o Alexandre virou para mim e falou assim Sérgio os síndicos tem que entender que nós advogados não somos mágicos eles vêm falar com a gente depois que assinou o contrato poxa tem que falar com a gente antes de assinar o contrato para evitar esses problemas todos se não adianta e é verdade isso isso chama-se advocacia preventiva né Tati doutor Alexandre eu até faço as minhas considerações em homenagem a sua palavra e faço das suas palavras as minhas também porque o senhor tem o mesmo pensamento que eu com relação no que tange a um respeito de um regramento jurídico já estabelecido nos condomínios e uma criação de uma nova regra hoje à tarde inclusive eu tenho uma live sobre a PL 1179 e para minha surpresa inclusive esse projeto de lei aí eu vou destacar né Sérgio é importante que se destaque a natureza jurídica de um projeto de lei porque o que aconteceu saiu o projeto de lei e está todo mundo dizendo que é lei ele ainda tem uma série de tramitações pela frente e outra uma das a forma como ele está sendo tratado a tramitação dele é tramitação ordinária ela não é extraordinária e ela não é prioritária então assim gente já se diz que é uma coisa que ainda vai ser debatido muito no Congresso para depois ainda para a sanção da Presidência da República e tem gente vendendo uma história um negócio enfim toda uma coisa que não foi aprovada ainda e fui consultada por diversos síndicos na época que deu essa semana passada que deu esse boom desse negócio e eu disse assim bom se você está me ligando você quer saber a minha opinião a minha opinião é a sua convenção prevê esse tipo de regramento não não prevê então não faça se acautele de todas as formas e depois ainda teremos um passo a mais doutora Alexandre que são as atualizações das convenções as convenções a gente sabe que são convenções antiguíssimas de quase 20 anos eu atendo condomínios que tem mais de 20 anos e a convenção é de 1900 e não sei o que entende então assim é uma necessidade aí sim vai ter que ter o trabalho do síndico junto com seus condôminos de pegar procurações as representatividades para se conseguir atingir o quórum porque teremos sim que respeitar o quórum de alteração de dois terços né se não sim eu já disse para o síndico não criem figuras jurídicas durante a quarentena né não façam que você tenha mais um outro covid pela frente por quê porque tudo todas as decisões que foram tomadas nesse período independente de quarentena ou não elas poderão ser responsabilizadas lá na frente se forem usadas de má fé entende então tudo isso você sabendo você tendo uma assessoria que diz não você não tem brecha para realizar isso ou você não tem condições e outra vamos fazer mais uma ponderação aqui só para botar fogo nessa história nem todo mundo tem smartphone nem todo mundo tem internet gente aqui a gente está falando para o Brasil afora nós não estamos falando só para a classe A ou B nós estamos falando para a classe C a classe B pessoas que realmente tem um nível de vida um pouco mais restrito e a gente sabe que essas pessoas às vezes só tem internet do escritório de trabalho não tem internet em casa né então assim vamos colocar um pouco mais de realidade nessa situação eu acho que é um instrumento inclusive no meu Instagram e no meu site infocíndico.com.br doutor Alexandre eu convido para dar uma lida o meu último artigo foi sobre a questão das assembleias né e não sou e já estão achando que eu sou uma pessoa contra a assembleia virtual não eu não sou contra a assembleia virtual mas eu sou legalista entende eu preciso que primeiro você tenha uma legislação que lhe autorize fazer isso após você vai ter que adequar as suas convenções para aí sim você ter toda a legalidade para implantar esse sistema no seu condomínio e evidentemente que com treinamento com acesso à internet de todos por quê? porque tem pessoas de idade que não tem dificuldades em acessar internet às vezes até olhar o WhatsApp entende tem pessoas que são resistentes a isso e como que você faz? eu tenho um condomínio que são 10 apartamentos são 10 andares um lugar do apartamento e que a faixa etária média dali são 55 anos de idade tem pessoas de 70 80 anos que sequer querem saber de internet entende eu não posso simplesmente chegar lá e dizer agora vocês vão usar a internet entende quero ver também uma coisa que não se está se destacando e aqui trabalha junto-se com compliance a legislação de proteção de dados porque essas empresas que estão entrando no mercado com a questão dessas assembleias virtuais e tudo elas precisam sim respeitar a legislação de proteção de dados muito embora esse PL jogou lá para janeiro os regramentos deverão ser respeitados a partir de agosto entende? então aí a gente pode fazer um novo café só para tratar disso porque existe a necessidade e aí eu sou uma defensora Sérgio me conhece eu sou uma defensora da legalidade eu sou uma mulher que eu implanto o compliance e implantando compliance eu preciso estar assegurada de que aquela metodologia é assegurada por lei de que eu posso exigir aquilo dos meus fornecedores de que eu posso exigir aquilo dos meus síndicos dos meus condôminos eu não posso sair agora com base no COVID criando figuras né? porque lá na frente sim seramos todos responsabilizados né pessoal? é eu queria eu queria fazer uma pergunta para a doutora Tárcia antes de terminar a última pergunta aqui para o Alexandre quanto tempo demora o compliance você acabou de falar aí terminando a sua fala aliás uma verdadeira aula de vocês dois aqui eu tenho tanto orgulho de estar com vocês dois juntos aqui eu pensei direitinho eu sabia que ia dar nisso uma verdadeira aula de direito condominal aqui com vocês dois me sinto extremamente orgulhoso disso está todo mundo fazendo pergunta aqui do lado vamos encher de pergunta para os dois aí e isso eu queria muitas pessoas perguntam quanto tempo demora o compliance ser implantado né? no condomínio ok assim Sérgio o compliance ele é uma cultura né? é uma cultura corporativa nós trazemos os regramentos da governança corporativa incorporamos no condomínio junto com os princípios da legislação do direito público enfim a gente cria algumas amarras algumas ferramentas né? visando sempre proporcionar segurança transparência e acima de tudo a ética um programa de gestão para ele começar a rodar ele demora no mínimo um ano tá? por que um ano? porque no final desse ano eu emito né? e aí é meu nome que está ali né? a responsabilidade minha é emitido um parecer técnico de que o condomínio respeitou todos os regramentos impostos em um programa de compliance e aí eu concedo porque eu criei um selo compliance condominal inclusive registrado no INPE no qual esse condomínio vai receber um selo de compliance tá? então tipo aqueles selos verdes que as empresas tinham né? que respeitavam o meio ambiente ele vai receber um selo compliance condominal que é um selo assinado por mim né? com a responsabilidade acompanhado de um parecer as prestações de contas dos síndicos elas vão com um parecer jurídico efetuado por mim porque eu analiso todas essas contas né? independente do do conselho também atividade do conselho analisar as contas e dos próprios condôminos também a atividade deles mas existe ainda um plus que eu digo que é um parecer de recomendação de aprovação de contas né? e de respeito às normas impostas de compliance tanto nas contratações nas contratações diretas e indiretas nas terceirizações as empresas todas que trabalharam naquele condomínio durante o ano cumpriram com os regramentos impostos pelo programa né? apresentaram os CNDs as certidões os recolhimentos enfim no mínimo Sérgio um ano legal e Alexandre para terminar uma última pergunta para você aí com relação a inadimplência teríamos como implantar um compliance na questão da inadimplência no segmento da inadimplência dentro daquela empresa chamada condomínio um passo a passo por exemplo o compliance tem que ser sempre visto como algo que vai aprimorar tudo no condomínio e na inadimplência não deixa de ser também como é que eu poderia implantar o compliance na inadimplência? exatamente nas padronizações de organização da documentação do condomínio onde ele tem que estar com sua documentação em dia tem que saber quem está entrando fazendo a mudança pegando a documentação daquela pessoa colocando em ordem quem são os moradores quem é o proprietário quais são os números que você pode acionar em caso de emergência porque essas informações são as principais que nós precisamos para fazer a cobrança inicialmente por telefone por e-mail para depois judicialmente um dos maiores problemas que tem na cobrança condominal é a desatualização dos dados junto ao condomínio isso é o que nos dá mais trabalho não é cobrar cobrar é fácil cobrar qualquer um faz isso aí é fácil você fazer o processo do condomínio já é outra coisa porque ele encontra alguns óbvios durante o processo pode ser que a pessoa faleceu pode ser que a pessoa esteja argumentando que não pode ser piorado bem essas coisas a mais mas se você conseguir citar a pessoa eu diria que é 80% do processo de cobrança é a citação depois que você consegue citar daí em diante a coisa fica mais fácil eu entendo e pode demorar um pouco mais ou menos a depender do fórum a depender do juizado que deu entrada a depender de quem vai julgar o processo pode haver uma demora maior ou menor na ação de execução do processo porém o principal e o que eu acho que o compliance poderia mais ajudar no condomínio é exatamente na organização dos dados das pessoas de quem está morando quem é o proprietário como entrar em contato com o proprietário e não é só por conta da cobrança pode ser uma emergência pode ser um vazamento de água que deu no apartamento pode ser o gás que deixou ligado pode ter várias situações que você precisa dar essa informação e você às vezes não tem por quê? porque os condomínios acabaram se acostumando a pessoa chegar com caminhão de mudança na entrada do prédio e a vira em portão eu estou com a chave aqui eu estou me mudando e a pessoa abriu o portão e pronto a pessoa se mudou e ninguém nem sabe quem é que está se mudando aí as pessoas muitas vezes perguntam e aí Alexandre como é que faz para hoje a gente conseguir atualizar você faz uma assembleia coloca regras coloca multas para quem não não fizer essa atualização e começa a fazer outras sanções tipo correspondência você devolve se você não sabe quem mora no apartamento porque você vai receber uma correspondência daquele apartamento você devolve a correspondência até por uma questão de legalidade porque se você está recebendo aquele documento do correio você está dando ao correio a informação que a pessoa mora lá e hoje você sabe que o novo CPC permite que você faça a citação até pelo porteiro você chega lá o porteiro assinar uma citação está dando um aval que a pessoa mora lá e às vezes a pessoa não mora lá às vezes as informações não são passadas infelizmente nós temos uma cultura de que o porteiro é aquela pessoa qualquer pessoa pode ser porteiro infelizmente isso não é verdade você tem que ter aí eu falo também da complice de fazer uma gestão melhor dos seus profissionais a portaria é um lugar onde você tem que ter uma pessoa instruída eu no meu condomínio eu recebi sou cinco no meu condomínio o requisito mínimo para ser porteiro é segundo grau ter o segundo grau completo é o requisito mínimo por quê? porque eu quero que a pessoa entenda o que está recebendo assinando conversando que ela saiba o que está fazendo que possa mexer num computador num programa de gerenciamento no futuro então eu não quero só aquele cara que fica dando bom dia boa tarde assinando qualquer coisa mal sabendo escrever o próprio nome que é o que a gente mais encontra você vê o porteiro e serviços gerais em condomínio é aqueles funcionários muitas vezes que as pessoas pegam que não sofreram nenhum tipo de atualização nenhum tipo de trabalho em cima disso não foi feito nenhum curso não fizeram nenhum trabalho em cima dessas pessoas para saber nem como utilizar o material de higiene às vezes eles não leem o rótulo não sabem quanto tem que fazer a diluição do produto às vezes o produto é concentrado e o cara coloca lá cru mesmo na área e é um desperdício tremendo de material por quê? porque as pessoas que estão utilizando elas não têm o conhecimento técnico para poder utilizar aquilo ali então tem que se fazer um trabalho e aí eu acho que a Complice ele trabalha em cima disso ela faz todo o agenciamento em cima dos funcionários faz cursos com os funcionários com relação a eles entenderem qual o serviço desde o que eles podem e o que eles não podem fazer para não haver um desvio de função para não haver um acúmulo de função porque isso tudo depois pode trazer consequências ao condomínio como a própria doutora Trácia falou ela disse tem que ser tomada a forma preventiva aqui eu trabalho muito com isso muito mesmo com a forma preventiva eu sempre tento mostrar expulso condomínios ainda me deparo com muitos condomínios que eu sinto não preciso de advogado não não preciso advogado para que eu leia o contrato veja se está tudo ok pronto e aí fica depois nos procura para a gente dar solução a uma coisa que já está lá registrada tudo certinho o juiz vai virar para a pessoa e diz você sabe ler isso aí então você leu isso aqui você concordou eu concordei você vai fazer o que depois você vai arruir o que depois então é difícil eu sempre digo você tem que ter três amigos na sua vida é o contador o médico e o advogado você tendo esses três amigos você se dá bem para o resto da vida que legal gente que aula hoje aqui estamos terminando nosso primeiro programa café com síndicos nessa manhã doutora Tárcia queria que você falasse suas considerações finais agradecer a todos os síndicos do Brasil que estão aí nessa audiência bem grande da TV Conase e obrigado por você pela tua disponibilidade estar aqui com a gente nessa manhã viu Sérgio primeiramente novamente eu te agradeço o teu convite é sempre um prazer te ver nunca me esqueço quando eu te conheci eu peguei meu carro saí de Florianópolis e me dirigi a Curitiba num evento da Conase e aí cheguei lá e me apresentei mesmo olha eu sou a Tárcia sou de Florianópolis sou advogada foi meio assim né Sérgio eu sempre tive muito na minha vida tanto acadêmica como profissional eu sempre tive uma norte o não eu já tenho então eu vou atrás do sim e aí fui lá sim quero te conhecer Sérgio e aí a gente teve uma simpatia muito grande pelo outro uma admiração muito grande pelo teu trabalho eu tenho acompanhado bastante isso mas as considerações finais que eu coloco aqui gente da importância do compliance na gestão condominal o compliance ele é o futuro da gestão condominal porque no atual contexto que a gente está tanto no nosso contexto social político econômico a sociedade ela tem exigido cada vez mais atuação mais transparente mais prova uma atuação mais pautada na ética eu sempre digo assim não é que a ética esteja em moda a ética sempre sempre deve se perpetuar a ética ela não é temporária ela é constante mas enfim a atualidade que a gente tem vivido tanto em todas as esferas que a gente se envolve durante o dia a gestão de compliance ela visa isso você ter uma transparência você ter uma ética uma efetividade e eficiência nos serviços prestados no condomínio e isso vai de uma certa forma gerar uma economia porque eu estou antecipando algum problema então eu não vou ter o problema que é muito mais caro de resolver então eu sempre digo assim o compliance não é uma caça às bruxas ninguém está caçando o síndico não é um sistema que vai engessar o seu condomínio ao contrário é uma cultura corporativa que vai fazer o condomínio ele andar como uma empresa porque ele é ele é uma empresa muito embora ele não gere lucros ele deve ser gerido como uma empresa o síndico ele é o responsável por essa empresa ele se utiliza de valores provenientes da arrecadação para fazer o bom uso desses valores nas suas contratações então assim o recado que eu dou é se o seu condomínio não possui o compliance se você não quer se interessar por esse assunto pode nos procurar o Sérgio tem nossos contatos acessar o meu Instagram infocíndico.br ou a própria plataforma do blog infocíndico.com.br e ali a gente tem uma série de materiais eu estou pretendendo esse ano já iria ser um curso presencial em maio mas eu não sei como é que vai ser isso aí ainda mas enfim eu vou estou já finalizando o curso de compliance implantação de compliance condomínios para capacitar esses síndicos para dar conhecimento a esses síndicos de como implantar mas enfim novamente muito obrigada Sérgio por essa obrigada doutor Alexandre Sobral sou sua fã tenho um carinho enorme acompanho as lives que o senhor participa e o pessoal de Aracaju é sempre muito amoroso conosco sempre nos recebe de braços abertos é um povo muito carinhoso muito obrigada por tudo obrigada por compartilhar esse debate aí comigo Sérgio um super abraço virtual em você tá obrigada por tudo eu que agradeço boas palavras lindas palavras e Alexandre queria que você pudesse agora ter as considerações finais né agradecer mais uma vez uma grande honra poder te receber aqui também no nosso primeiro café com síndicos da TV Conase obrigado pela tua participação eu que agradeço é uma honra estar com a Tássia aqui nesse primeiro café eu acho que é um programa que tem tudo para dar certo vai trazer um pouco mais de esclarecimento para toda a comunidade eu acho muito importante dou meus parabéns a você pela sua iniciativa acho que precisamos esclarecer e tirar as dúvidas da nossa área condominal e dizer que foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês aprendendo um pouco com a Tássia sobre complais é ótimo então quero dizer também que é um prazer sempre vê-la e sempre acompanho também o Instagram dela e as postagens e quero também deixar aqui à disposição quem quiser tirar qualquer dúvida no meu Instagram Alexandre Sobral Meida se alguém quiser entrar em contato para tirar qualquer dúvida estou à disposição como sempre e dizer que foi um prazer Sérgio te ver de novo depois de tanto tempo e até um pouquinho que a gente não se vê pessoalmente nossos embates que a gente sempre faz são famosos eu e Sérgio nós somos pessoas que às vezes pensamos diferente mas nos respeitamos a vida toda a gente sempre tivemos em alguns pontos de divergência mas sempre um respeitou o outro isso eu acho importante porque ninguém é obrigado a concordar com tudo eu acho que o mais importante e o que falta mais na área condominal é o respeito as assembleias se tivessem o mínimo do respeito que nós temos de aceitar a opinião do outro e deixar que as pessoas decidam qual é a melhor opinião porque não existe esse respeito todo mundo quer fazer sua vontade prevalecer e é isso que faz a assembleia ser tumultuada a falta de respeito que na democracia o que vale é o que a maioria decide e tem que ser acatado certo ou errada a democracia diz que a maioria decide não quer dizer que a decisão da democracia é a correta mas é a que tem que ser acatada porque nós vivemos em democracia e isso é que tem que ser respeitado e eu acho que a comunidade condominal quando começar a implantar isso começar a respeitar a opinião e deixar que a maioria decida vai ser uma coisa mais harmoniosa e não o que tanto o Big Brother tira onda de pular fogo no parquinho e toda segunda-feira fazem reuniões de condomínio no Big Brother e você vê o fogo pegando porque realmente assim como no Big Brother existem aquelas pessoas que vão para as assembleias só para botar fogo no parquinho para querer criar problema por síndrome para querer criar uma confusão para falar mal não tem muita gente que vá para criar uma situação ou seja o Tiago Leif no Big Brother ele podia ser um moderador ali para tentar amenizar as coisas mas não ele instiga exatamente para ver a confusão pegar fogo mesmo ali a coisa da merda como pode se dizer então é o que muitas pessoas fazem em condomínio em assembleias infelizmente temos muita gente para atrapalhar e pouca gente para ajudar muita gente para criticar e pouca gente para ajudar infelizmente é a nossa realidade e que precisamos mudar essa realidade quando mudar essa realidade não vamos sofrer tanto com pandemias no futuro é isso aí pessoal vocês teleinternautas síndicas e síndicos de todo o Brasil muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar nesse programa no primeiro programa café com síndico que a gente fez aqui da TV Conase vai ter um monte de programa da série acompanha aqui na nossa playlist também deixe seus comentários aqui também com o vídeo já gravado porque aí o Alexandre com certeza tá se é bom poder responder também tá certo muito obrigado para você um excelente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto